Segunda-feira, primeira semana de setembro e o tempo está como? Fica como? Gente, muito quente, tá muito quente. Ontem aqui em Traslagoas chegamos aos 38 graus e as temperaturas pra hoje não mudam muito não, viu? A mínima por aqui hoje foi de 23 graus e a máxima chega com sensação térmica de 38 graus também. Lá fora a gente dá aquela passeada na nossa cidade pra saber como que está o tempo aqui em Traslagoas. Olha o tamanho desse sol, sol aqui em Traslagoas, tempo aberto, um calor insuportável. Em algumas áreas da cidade, em algumas partes do nosso céu tem nuvens aqui e a gente fica assim com esse calorzão começando a semana. E vale lembrar, gente, se hidratar, olha, se hidratar, tomar muita água, aquela bacia de água dentro do quarto, aquela toalha molhada pra te ajudar. Se você tem aí um umidificador também, liga porque, olha, tá muito quente. E imagens, claro, também aqui do centro, né, da nossa lagoa, do nosso cartão postal aqui da nossa cidade. E olha só, a previsão pra semana continua com os termômetros lá em cima, viu? Vamos acompanhar como que fica amanhã, então, a terça-feira aqui em Traslagoas e nas nossas cidades aqui da região leste. Traslagoas, então, mínima de 22 e máxima de 32. Braslândia também, mínima de 22, máxima de 32. Água clara, um pouco mais fresquinho, amanhece o dia por lá amanhã, 21, mas a máxima também é de 32 graus. Vamos saber em Aparecida do Tabuado, olha só, mínima de 23 graus e máxima de 33. Em Paranaíba, 22 graus e máxima de 33 também. Inocência 100% ensolarado, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Essas são as nossas previsões para amanhã, terça-feira, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Israel Espíndola.